Música Eu me chamo Vinícius Silva, tenho 23 anos, perto de fazer 24, a idade da indecisão. Estudo marketing, me informo agora em julho, sou geminiano, gosto de falar um bocado. O livro que eu indico é A Batalha do Apocalipse, o melhor livro que eu já li na vida. Estou lendo pela segunda vez, conta a história da criação do mundo, baseado na Bíblia, uma pegada de ficção científica. Tem anjos, demônios, anjos que vivem na terra com a gente, tem feiticeira. É uma história super bem amarrada, você começa a ler, no primeiro dia que você lê, você já quer ler até o final, pra você saber como vai chegar ao Apocalipse. O filme também, que eu acho incrível, é A Questão de Tempo, que conta a história de um carinha que descobriu que ele consegue voltar ao passado. Que é um dom que todos os homens da família dele tem. É claro que quando ele volta, as coisas se modificam, tudo se modifica. E ele fica nessa de tentar não voltar ao passado, pra não estragar as coisas que aconteceram, né? Que vão acontecer no futuro, mas ele se apaixona por uma menininha, por uma garota, que ele fica voltando no tempo várias vezes até encontrar ela. A história que você ri, que você chora, que você fica emocionado, passa a mensagem do valor que a vida tem, né? Que por mais dons que nós tenhamos, a vida continua sendo vida, a vida continua sendo uma só. Eu vou indicar o álbum de Beyoncé, o I'm Sasha Fierce. Foi o melhor álbum pra mim. O álbum que eu consegui assistir um show, que ela passou a turnê dela aqui em Salvador, eu consegui assistir a turnê. E também foi, na época do lançamento do CD, foi quando eu contei pra minha mãe que eu era gay. Quando eu contei pra minha mãe que eu era gay, quando minha avó faleceu, teve um acidente com meu pai, eu tava namorando. Então foi uma época super agitada da minha vida. Então eu via muito, todos os dias, como se fosse um mantra. Sabe, me acalmava, me empoderava, me dava coragem. As mensagens das músicas, né? Ela colocava as pessoas pra frente. Faça, corra atrás, busque, vá, você pode. Você é. Então é um álbum espetacular.